Olha o mar, olha o mar, ela ofereceu um sorracinho, né? Não, eu já sei até o que você vai falar, ela se apropula o craque. Eu sou mais bonito pessoalmente na terra. Ô vizinha fofoqueira, avisa pra todo mundo que nós estamos aqui na Praia do Morro em Guarapari. Hoje é domingo, dia 19 de fevereiro de 2023, domingo de carnaval. E mais uma vez a Praia do Morro recebe um público maravilhoso. E claro, a gente vai mostrar pra vocês como que está sendo esse domingo de carnaval aqui em Guarapari. Tá vendo? Já estou aqui na Praia do Morro, a praia mais popular do estado do Espírito Santo. Tá bom, galera? E é o seguinte, a partir de agora você tem Théo Miranda sempre bem com a vida. E você vai acompanhar um pouquinho do domingo de carnaval em Guarapari. Então, fique até o final do vídeo. E olha só, galera, já estamos aqui mostrando pra vocês esse domingo de carnaval aqui na Praia do Morro em Guarapari. Tá vendo aí, vovô, como que a praia está lotada? Ô, Deus, é muita gente, Théo, muita gente, vovô. De ponta a ponta, domingo de carnaval. E nós estamos aqui mostrando e agradecendo a cada um de vocês que estão aqui curtindo o carnaval em Guarapari. Você de todo o Brasil, você que sempre escolheu Guarapari para passar as suas férias, o nosso muito obrigado. Tá bom, galera? Pra você que está chegando agora no canal, se inscreva. E olha só como que está a Praia do Morro, lotada. E atenção, sempre aquela dica importante, mar não tem cabelo e água pelo umbigo, sinal de perigo. Porque lá em cima tem vários postos de salvamento, mas nem sempre o salva-vida ele consegue enxergar. Por isso é importante o pai e a mãe ter aquela consciência de ficar de olho, claro, aí nas crianças que vão entrar no mar. Tá bom, galera? Então é isso aí. Vamos que vamos. Vamos só alegria aqui no carnaval de Guarapari. E aproveitar para passar para vocês alguns valores. Por exemplo, ali, ó, o carrinho de milho, milho verde, está sendo vendido a R$ 7,00. Mas, gente, olha, a Praia do Morro está maravilhosa. E é o seguinte, tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tá vendo? Olha, é o seguinte, a Praia do Morro está completamente lotada. E o tempo, bom dia, bom dia, certinho, bom dia para vocês, bom dia. E é o seguinte, a previsão era aquela. A previsão era aquela, de repente, poderia até chover, mas pelo menos sábado e domingo, ó. O tempo está maravilhoso. Vem cá, meu amigo, chega aqui. Ela que já participou comigo, ela que é do Rio de Janeiro, não é isso? Isso! Qual o seu nome? Ana Célia, direto de Santo Antônio de Pardo, aqui na Praia de Guarapari. Fala assim, ô vizinha fofoqueira, avisa para todo mundo que eu estou em Guarapari. Ô vizinha fofoqueira, avisa para todo mundo que eu estou na Praia de Guarapari. Guarapari, Guarapari. Linda, bebe gostosa. Que paixão! Se eu fosse solteiro, eu carregaria e me casava. Obrigado, depois acompanha lá, tá bom? Olha, está nas costas o canal, está vendo? Está nas costas, ó. É isso aí, gente. E a gente vai acompanhando, né? Mostrando para vocês aí, ó, um pouquinho do carnaval em Guarapari. Como que eu gosto de gravar aqui na Praia do Morro, né? Que é a praia mais animada, a praia mais alegre. E agradecer sempre a vocês que estão acompanhando o nosso canal. Aquela galera, né, que tem alugado os apartamentos com a gente. Nossa, muito obrigado, ó. Eu tenho, inclusive, a indicação de um apartamento aqui na frente, ó, nesse prédio aqui, ó, tá certo? Está alugado para o carnaval. O telefone está aparecendo aí, o WhatsApp. Entre em contato com a gente. Qualquer informação. Sem agradecer a confiança, realmente tem recebido muitos inscritos do canal aqui em Guarapari. É uma pena que eu não consigo conhecer todo mundo, mas é muito trabalho, é muita dedicação. E aquele tempinho que resta, eu vou mostrar, eu vou trazer para vocês imagens aqui da Praia do Morro, Guarapari. Olha o milho verde, hein? Olha o milho verde, milho verde. Tem açaí, tem tudo aqui, tá vendo aí, ó? Beleza, meu amigo? Olha só aí. Olha, ó, mais um carrinho de milho verde. É isso aí, galera. Você que vem para Guarapari, seja você de Minas Gerais, de qualquer lugar do Brasil, o nosso muito obrigado. E é bacana ver essa Praia do Morro, ver esse carnaval gostoso em Guarapari, apesar de não ter programação. Estou vendo aqui, ó, carrinho do coco. Coco, cinco reais é o preço aqui do coco. E hoje, né, o sol apareceu, só que começou daquela nublada. Mas está muito gostoso, então, galera, só aproveitando esse domingo de carnaval. Aqui você encontra, entre tudo, artesanato, né? Tem picolé. E aí você tem uns quiosses lá em cima. Aqui você encontra, por exemplo, aqui, ó, camarão, tá vendo? Camarão, espetinho. Ou seja, fica a seu critério. Se você quiser dar aquela força aos vendedores, é muito importante, ó. Queijo empanado aqui na Praia do Morro, com o nosso amigo ali. E é isso aí, nós estamos assim, ó, mostrando e, claro, trazendo pra você que não pode estar em Guarapari um pouquinho do carnaval. Vou tentar agora passar por aqui, ó, e realmente passar por aqui. Agora tá um pouquinho complicado. Com licença aqui, gente, tem que ter muito cuidado. Agora sim, consegui passar, tá vendo, ó, 10 reais, 10 reais. Aceita, Pix? Aceita, Pix? Pix? Qual o seu Pix? Demorou demais. Bom dia, bom dia, beleza? Sejam bem-vindos a Guarapari, só na geladinha, né? Tempo real, tempo real, tá nas costas, ó, tá nas costas, tá vendo aí, ó? Acompanha lá, ó, acompanha lá que o canal é muito bom. O canal é bom demais. O canal é informativo, tá bom? Tudo bem, moço? Bom dia pra vocês, bom dia, bom dia. Qual a sua cidade? Viralva, Minas Gerais. Minas Gerais. Só tem mineiro nessa praia. Aos mineiros, sejam bem-vindos. E assim a gente vai caminhando, tá vendo? Eu gosto disso aqui, gente. Eu gosto dessa muvuca, eu gosto de levar o Guarapari para todo o Brasil, para todo mundo. E muita gente que até pergunta o seguinte, Théo Miranda, aonde fica Guarapari? Guarapari fica no Espírito Santo, fica a 50 quilômetros da capital Vitória. E aqui nós temos mais de 50 praias, ó. Aqui tem o avião que faz a propaganda, mas é isso aí, ó. A areia, por enquanto, tá agradável, dá pra você andar, mas daqui a pouquinho começa a se esquentar. E nós estamos aqui, ó, trazendo um pouquinho do Carnaval 2023. E aqui de cima do calçadão, você tem esta visão aqui da Praia do Morro, tá vendo? Tem a pipa, ô, Théo, a pipa do vovô, não chove mais. Ô, Théo, quem tá falando que é o vovô, Théo? Mas você tá animado, hein, Théo? Você tá feliz, né, Théo? Tô feliz, vovô, tô feliz, porque eu não consigo gravar todo dia, porque é muito trabalho. Mas quando eu tenho oportunidade de gravar, eu venho de corpo e alma mostrar um pouquinho desse movimento, né? E agradecer a cada pessoa que está aqui em Guarapari, seja o mineiro, seja o paulista, seja o carioca, seja o gaúcho, enfim. O brasileiro, o estrangeiro, a galera que está em Guarapari curtindo esse Carnaval. Eu só posso agradecer a você. Muito obrigado mesmo. Olha a ducha, tá vendo? Você saiu do mar, tá querendo tomar aquela ducha, ó. Tem a ducha aqui, tá vendo? Coloca ali a fichinha, paga um real, uma moedinha. Tá vendo? Esse aqui tá querendo até levar um pouquinho de água pra casa, né? Só não pode levar água do mar pra casa, tá? Olha, coloca, coloca lá, coloca a fichinha. Olha só. Qual o seu nome, gente, pô? Fala pra mim. Hélito. Qual a cidade? O bar, Minas Gerais. Minas Gerais, olha só. Vamos lá, colocou a fichinha. É mágico. Olha que mordominha, olha que mordominha. Coisa boa, tá vendo aí, gente? Olha. Um real, galera que sai do mar, tá querendo tirar o sal. Muito obrigado, tá bom, meu amigo? E você, moça, tudo bem? Tudo bem? E aí, a ducha tá gostosa? Tá gostosa? Não pode nem falar, senão acaba a água, é rapidinho. Como se tivesse cortesia pra galera, como acontece em Vila Velha. Mas é isso aí, gente. Esse é o carnaval em Guarapari. Tá bacana, tá legal, tá bonito. Você que está chegando em Guarapari, você que vem pra Guarapari, seja sempre muito bem-vindo. Uma caixa aqui, um tri elétrico. É isso aí, galera. E vamos que vamos, né? Tá vendo? A galera traz ali, rapaz, uma caixa. Rapaz, parece mais um tri elétrico. Beleza, meu amigo? Boas vendas aí, boas vendas aí. Galera, sempre cumprimenta a gente, mas a informação, porque muita gente pergunta assim, Téo Veranda, é liberado caixa de som nas praias? Não é liberado. Mas como não tem fiscalização, quer dizer, a fiscalização talvez, pode até ter fiscalização, mas a quantidade de pessoas que faz esse tipo de fiscalização, acaba não dando conta, né? Aí vai ser a consciência de cada pessoa, vai ser a consciência de cada um. Então, aqui na praia, por exemplo, é proibido cachorro, é proibido tendas, é proibido caixa de som e por aí vai. Chegando aqui em Guarapari, você encontra aqui o alemão tradicional aqui na Praia do Bô, 5 reais, com o valor do coco, né? Isso aí, alemão. 5 reais, é 5 reais, coco gelado. Geladinho, geladinho. Gostou do atendimento aí do alemão, gostou? Olha lá, olha a técnica do alemão, o movimento tá bom, alemão? Muito bom. Graças a Deus, tá vendo? O alemão fica aqui em Guarapari, é tradicional. Então, a gente vai mostrando pra vocês um pouquinho, né, desse movimento. Olha só, eu estava lá em cima, né, no calçadão, já estou aqui na beiradinha da praia, pra mostrar pra vocês aqui esse movimento pertinho aqui, tá vendo? Olha, água maravilhosa, água gostosa. Hotel, a bola sempre procura você, sempre me procura. Hotel, eu já sei até o que você vai falar, ela só procura o craque. Muito bem, você tá aprendendo. Hotel, com a convivência, a gente acaba aprendendo as coisas. Alguém me chamou, alguém me chamou. Opa, beleza, bom dia. Qual a sua cidade? É Belo Horizonte. Seja bem-vindo a Guarapari, tá bom? Manda um abraço aí pra Natália, Marinete Número de Belo Horizonte. Já mandou, muito obrigado, muito obrigado. Já mandou ao vivo aqui, já mandou pra gente aqui um abraço. Olha o mar, olha o mar, corta o mar. Ó, a maré tá subindo, a maré tá subindo. Daqui a pouquinho chega até ali em cima ali, ó. Tá certo? E aí, beleza, meu amigo? Um avião ali, ó. Ô, tchau, olha o avião. Eu achei que fosse o Nené. É, o Nené que tá até aqui, sabe, vovó? Agora, se eu vou conseguir colocar ele aqui no ar da Praia do Morro, não sei, né, que tá muito movimentado, né? Tem muitas pipas aqui na Praia do Morro, então a gente fica até um pouco receoso, né? Mas a vontade era colocar aqui o Nené pra voar aqui na Praia do Morro, pra mostrar pra vocês do alto, né? Se for possível, a gente, claro, vai fazer algumas imagens aqui na Praia do Morro, tá vendo? A galera só curtindo aqui, ó. O pessoal só passeando aqui pela areia da Praia do Morro. Mas vai ser, gente. Muito obrigado. Opa, beleza aí? Tamo aí, tamo junto aí, ó. Olha a categoria do milho, tá vendo? O milho pode ser na espiga ou pode ser cortadinho. Qual o preço do milho, minha amiga? Tá R$ 8,7. R$ 8,7. O atendimento dele é bom? É bom, sim. Qual o seu nome e a sua cidade? Vanessa BH. BH, seja bem-vindo agora a palha, tá vendo aí, ó? Olha o picolé. Tem picolé ali também, beleza. Aí você, ó, chama o... Como é chama? Vira aí, vira aí. Chama o picolé do Onidione. Ah, esse daqui tem que falar assim. É o Lele, é o Lele. Olha o picolé, tem promoção. Mulher bonita não paga, mas tá vendo? Leva. Rapaz, você vai vender igual ruda, igual água. É isso aí. Tem que abrir a boca, né? Importante porque tem muitos vendedores, então. Cada um tem que fazer aí a sua propaganda, ó. Aqui a gente vai passando. Aonde você anda aqui pela Praia do Morro? Você, claro, você vai encontrar muitos turistas. E hoje, o maior movimento é hoje. É domingo, tá vendo, ó? Tem um queijinho, olha o queijinho. Qual o preço do queijinho, meu amigo? R$ 8,00. E três? R$ 5,20. Um é oito, três é vinte. Promoção, tá vendo? Bacana, bacana. Olha o pastel. Marquinhos, cadê Marquinhos? Ô Marquinhos. Tá bonito. Ó, falei, ó. Esse aqui, ó. Esse aí manda na cidade. Esse é um vendedor inteligente. Tem até a sonorização, né? Claro. Então fala assim. Poupa a voz. Então fala assim. Olha o pastel do Marquinhos. Olha o pastel de pizza do Marquinhos. Aqui, pizza, frango, carne, bobagem, camarão, banana e chocolate. Bacana. Pode levar que é bom demais. Obrigado, Marquinhos. Sucesso aí. Tá vendo aí, gente? Ó, já vendeu. Já vendeu. Ele só comprou porque ouviu, não foi? Vocês são de onde? Vocês são de onde? A cidade, vocês? A cidade. Minas, vai com a cidade. Cordeiro. Isso. Tá bom. Seja bem-vindo agora para ir. Ó, aquele ali tá só ali, ó. Rapaz. É, esse é Marquinhos. Um abraço, um abraço. Um abraço. Tá vendo, galera? É isso aí. A gente, de alguma forma, né? Ajudei, hein? Ele a vender o pastel. Ô, Téu, eu achei que você fosse pedir um pastel. Ó, tem um pastel de pizza aqui, tá vendo? E aí, Valtinho, qual o preço do pastel aí? Fala pra gente o preço. Qual o preço aí? Qual o preço? R$10,00 o pastel. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Branco, catupiry, carne, pizza, banana, canela e chocolate. Vamos àquela força rapaziada aqui da Praia do Morro. Tá vendo aqui? A gente vai mostrando um pouquinho do carnaval. Bom dia pra vocês. Qual a cidade de vocês? Ponte Nova. Ponte Nova, Minas Gerais. Obrigado, obrigado. É isso aí. Vamos que vamos, hein? Rapaz, é bom demais você gravar aqui na Praia do Morro. Eu sinto essa saudade, né? Porque durante a semana, às vezes, eu tô trabalhando tanto. Não sobra tempo. Mas eu fiz uma oração. Falei, Deus, consegue um tempinho pra mim conseguir gravar na Praia do Morro e mostrar esse dia de carnaval em Guarapari. Mas é isso aí. Estou conseguindo. E tá saindo melhor do que eu esperava. Fazendo aqui uma pesquisa aqui na Praia do Morro. O que acontece? Aqui a cadeira, você vai encontrar a cadeira de 15 e a mais reforçada você vai pagar 20 reais. E o brelone está a 60, 80 e 60, 70 e 80 reais. Agora é importante, claro, você fazer aquela pesquisa. Tá vendo? Aqui a gente vai mostrando, então, é importante você fazer essa pesquisa aqui na Praia do Morro. Porque antes do carnaval, o guarda-sol estava 40, 50. Só que no carnaval, a galera aumenta bastante, né? Porque a procura aumenta, né? Então o pessoal aproveita esses quatro dias pra colocar um preci maior. Então só pra você ter uma ideia, guarda-sol 60, 70, 80. É uma grana, hein? E a cadeira de praia você paga 15 reais. Em relação à cadeira, eu sei que guarda-sol e cadeira quebra muito, né? Mas como eu estou falando, em janeiro estava 10 reais a cadeira de praia. Tá bom? Então se você vem pra Guarapari nessa época do carnaval, você já fica ciente que aqui o preço aumenta um pouquinho nessa época. Não só em Guarapari, mas, claro, aí em todo o Brasil, né? Que são quatro dias aí de folia, vem muita gente, aumenta a demanda, beleza? Ó, churrasquinho da Jô, internacional, internacional. Essa aqui é vergonhosa, ó. Compre o churrasquinho direto, ela chama e me manda embora. Você me chama e me manda embora. Ô, vizinha focoqueira, ó. Já vem, só foi pra lá. Cheirinho de churrasco, tá gostoso ali? Tá gostoso? Mas tá faltando, ela ofereceu o churrasquinho, né? Chega assim, bom dia, boa tarde. Qual a cidade de vocês? Cataguase. Cataguase. Ó, tem um churrasquinho aqui da Jô. Tem que fazer. Ô, Jô, ô, Jô. Você me mandou embora, sua brincadeira. Maguei, maguei. Obrigado, gente. Bom dia pra vocês aí. Mas é isso aí, gente. A vida é assim. A vida, a gente tem que ir brincar. Tá vendo? Espeto de boa, hein? Olha. Olha o tamanho aqui, ó. Olha o tamanho aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Aquela ali ficou assustada comigo, tá bom? Fui assustada. Esse aqui, ó. O pessoal fala que é o meu sósia. Dá uma popa. Pessoal, parece comigo? Vê se parece. Não, não, não. Eu sou mais bonito. Eu sou mais bonito. Boas vendas, boas vendas. Qual o preço do espetão aí? R$12,15 com arrumadinho. Agora, como que você... Como que você consegue trazer um boi no espeto, rapaz? É boi no espeto. Deixa eu mostrar aqui. Vai lá. Deixa eu mostrar aqui. Arrozinho. Olha esse arrozinho. Tá bom? Vinagretezinho. Vinagrete. Esse é vendedor, tá certo? E aqui pra você ficar com a farofinha. Tem aqui aquele cremezinho. É isso aí. Obrigado, obrigado, obrigado. Valeu, 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 valeu. É isso aí, galera. Então, assim, ó. A gente vai mostrando um pouco aqui do movimento na Praia do Boa. Rapaz, a vontade minha é fazer um vídeo de duas horas. Porque eu quero mostrar muita coisa, tá bom? Quero mostrar muita coisa, mas o vídeo, às vezes, fica grande. Então, tenha paciência. Quando você começar esse vídeo, é importante que você, claro, que você possa ter um espaço na sua agenda pra você acompanhar. Tá vendo? Olha só. Olha o mar. Mas hoje tá tranquilo. Como eu falo, no verão, o mar fica desse jeito, calminho. As ondas são pequenas, tá bom? Mas todo cuidado é pouco. Eu sempre falo, né? Eu sempre reforço pra vocês que se afoga, quem sabe nadar. Às vezes, aquela pessoa que não sabe nadar, ela fica só aqui no rasinho e não se aventura no mar. Mas a galera que se aventura um pouquinho, né? Se não tiver experiência, basta você perguntar a um salva-vida, a um guarda-vida, tá bom? Qual é a área que pode tomar banho? Mas se você pega assim, durante o mês de janeiro, fevereiro, aí em março, começa a vir aquela maré de março, né? Aí a maré vai até lá em cima. Inclusive, tem vários vídeos que a gente mostra no canal. Mas é isso aí. A gente faz esse vídeo mostrando o movimento, mostrando toda essa muvuca, entre aspas, né? Essa alegria, porque todo mundo tem direito de curtir uma praia. E a praia pode vir um rico, a praia pode vir um pobre, a praia pode vir um milionário. Todo mundo pode vir curtir uma praia. É isso aí, galera. Um abraço especial pra vocês. O Teu, olha só, aquele rapaz ali tá segurando a moça pra tirar uma foto. Tá tirando ali uma foto ali, tá vendo? Tá tirando ali uma foto. Vale tudo pra tirar a foto, olha só. O Teu, ainda bem que ele é forte, hein? Ela tirou a foto, mas o Teu, ela tava com o boco aberto. É, se ela tava falando a foto, quando isso aí vai ficar bem assim, ó. Ou de repente fica... Vai ficar um pouco corta a foto, né? Mas é isso aí, galera. Show de bola. Agradecer sempre o seu carinho e falar o seguinte. Fique sempre ligado aqui no nosso canal. É isso aí, grande abraço. Deixa um like, comenta, compartilha. Manda para os meus amigos. E até o próximo vídeo. E hoje eu tô muito feliz, né? Porque eu consegui colocar o Neneco, né? Pela primeira vez pra subir com essa praia do Morro lotada, né? Porque quando tem muita gente assim na praia, a gente tem que ter muito cuidado, né? Então, pilotar não é tão fácil como parece. A gente tem que ter responsabilidade, tem que ter autorização. Mas eu estou feliz. O nome do meu drone é Neneco, né? Tem a Chiquinha, tem a Catarina. Tem o Crico, tem a vizinha, tem o vovô. E tem também o Vento, o cachorro do tempo. E tem o Neneco. Então, hoje, consegui fazer umas imagens bacanas aqui da Praia do Morro. Sempre com muita responsabilidade. E pra você que tá chegando agora no canal, eu quero falar o seguinte pra você. Neneco é o nome, né? É o apelido do meu pai. Meu pai se chamava Manuel. Ele faleceu há três anos. Então, é uma forma de eternizar o que ele fez aqui pela gente. Pessoa que eu amei, pessoa que eu amava. Pessoa que eu sempre vou amar, tá certo? Porque ele acabou ensinando pra gente muitas coisas importantes. Como ser uma pessoa honesta. Como ser uma pessoa educada. Como ser uma pessoa prestativa. E ele era um cara muito humilde, né? Então, todas as vezes que eu consigo colocar o Neneco, É como se eu falasse assim, papai, eu te amo. E enquanto eu existir, eu vou sempre prestar as homenagens pra você. Tá bom, papai? Onde quer que você esteja, olhe por nós. É isso aí, Neneco. Onde quer que você esteja, olhe por nós. E olha só, galera. Saí da Praia do Bom. Já estou aqui na Praia das Cacenheiras, aqui no sinto de Guarapari. Tá vendo? Pra mostrar pra gente aqui, ó. Olha só que bacana. Tá vendo como que está a Praia do Bom em Guarapari, ó. Essa galera aqui só curtindo o visual, não é isso aí, ó. Só curtindo o visual. Ali nós temos a Praia dos Namorados, tá vendo? E essa daqui é a Praia das Cacenheiras. Então, pra você ficar com aquela vontade, Pra você que não esteve no Carnaval esse ano, Mais um pouquinho pra vocês. Cuidado aí a pedra, hein? Cuidado, a pedra escorrega, é perigoso. Mas é isso aí. Essa praia, Essas duas praias ficam na mesma extensão de areia, Fica aqui no centro de Guarapari. Então, olha só que bacana. Dia maravilhoso, domingo de Carnaval em Guarapari. Fica aqui no centro de Guarapari. Eu saí da Praia do Morro, Você com as vovôs? Mas qual a sua cidade? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E quando eu cheguei aqui, Você já me identificou, né? Já. Eu sou mais bonito pessoalmente ou na tela? Pessoalmente. Agora, manda um abraço pra galera de todo o Brasil. Vai lá. Um abraço pra galera de todo o Brasil. Tamo junto. Inclusive, você viu aqui o Neneco, né? Voando o drone, né? De mais bacana, né? Agora fala assim, Ô vizinha fofoqueira, avisa que eu tô em Guarapari. Vai lá. Ô vizinha fofoqueira, avisa que eu tô em Guarapari. É isso aí, gente. Obrigado pelo carinho.